Olá pessoal, o artigo dessa semana fala sobre a possibilidade do PMDB ou MDB aderir à chapa à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, apoiar a reeleição de Bolsonaro. Isso evidentemente passa pela desistência oficial da senadora Simone Tebet em disputar o Palácio do Planalto, algo que a cada dia vai se tornando mais claro. E por que não é surpresa o PMDB tomar uma decisão dessa a essa altura do caminho? Porque o PMDB sempre teve um pé no governo, em todos os governos, quando não, dois pés nos governos. E é claro que o partido está preocupado em eleger uma bancada grande de deputados, a diretriz da executiva nacional fala em mais de 50 cadeiras e manter a maior bancada do Senado. Para isso, é preciso estar ao lado de uma candidatura de impacto. E no caso, a de Bolsonaro parece ser a mais viável depois de todo o trauma do casamento com o PT que terminou no impeachment de Dilma Rousseff. Eu conto os detalhes de toda essa articulação no artigo dessa semana do Jornal Liberal. Boa leitura!